Prepare-se para atacar. Escolha seu herói. Cada bala uma morte. Eu nunca erro. 5, 4, 3, 2, 1. Batalha iniciada. Destrua todos os inimigos. Próximo. Barbete configurada. Próximo. Ia! Este é o meu segredinho. Vou te curar igual balão. Barbete configurada. Próximo. Não adianta se esconder. Este é o meu segredinho. Cante e elegante. Barbete configurada. Até logo. Vou lutar sem parar. Vou lutar sem parar. Vou lutar sem parar. Próximo. 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 Vou lutar sem parar Próximo Área do alto está bloqueada Eu lhe apresento a fúria das neves Vou lutar Não adianta se esconder Parquete configurado Vou lutar sem parar Este é o juízo final Você já Próximo Próximo Uh Uhhh 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 Uhhhh Uhhhh Uhhh Wow, gym mais Próximo Destino chegando Este é o meu segredinho Não adianta se esconder Próximo 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 Eu lhe apresento a fúria das neves A área do alvo está apropriada Próximo Próximo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho